Um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo foi registrado por volta às 11 horas e 10 minutos de sábado, dia 28. O acidente aconteceu no cruzamento da rua Rio Madeira com a Avenida São Paulo, no bairro Boa Esperança, em Rolim de Moura. O carona, mesmo ferido, tentou fugir. Segundo informações, uma dupla e um motocicleta seguia pela Avenida São Paulo em alta velocidade acabaram sendo surpreendidos pelo carro que seguia pela rua Rio Madeira. Sentido a Avenida 25 de Agosto e avançou a via preferencial. Com impacto, os dois jovens que estavam na motocicleta caíram no asfalto. O condutor da moto ainda tentou levantar o seu caroneiro do chão, que estava com a laceração na altura do seu joelho e perna esquerda, mas populares o impediram. Em ato contínuo, o condutor da motocicleta levantou a mesma e empreendeu fuga, deixando seu colega ferido. Uma equipe do corpo de bombeiro foi ao local e, após os trabalhos de primeiros socorros, imobilizou no local a vítima e encaminhou ao hospital municipal. A vítima foi identificada como Rodrigo, de 21 anos. Segundo informações, Rodrigo estava com fortes indícios de embriaguez. O carro teve sua parte dianteira danificada, como arranhões e o bloco do farol quebrado. Por sorte, o veículo possui seguro. A polícia militar foi acionada e compareceu ao local, onde colheu informações para tentar identificar o condutor da motocicleta, que invadiu do local. Um capacete com a frente aberta e uma caixinha de som ficou no local dos fatos. Momento após, os policiais foram ao hospital e em contato com o caroneiro ferido, e mesmo informou que não conhece o condutor Fujão, e que ele apenas tinha pegado uma carona com o mesmo. Em ato contínuo, os policiais perceberam que em seu bolso havia um volume diferente e, ao averiguar, foi constatada uma pequena porção de substância entorpecente. A vítima foi transferida para a cidade de Cacoal para proceder com a cirurgia em sua perna. Por este motivo mesmo, não recebeu voz de prisão.